E o técnico Diego Aguirre afastou quatro jogadores do Santos. Vamos falar sobre isso e também a busca do Santos por reforços. Vamos começar inicialmente com a informação do Globosport.com que fala sobre o afastamento de quatro atletas, jogadores revelados na categoria de base do Santos, mas que nesse momento não terão oportunidade com o Diego Aguirre. A matéria do GE fala o seguinte. O técnico Diego Aguirre decidiu afastar quatro jogadores do elenco do Santos. Os laterais Cadu e Pedrinho Scaramuza, o zagueiro Robson Reis e o meia Ed Carlos passarão a treinar a partir desta quinta-feira em horários alternativos. Os jogadores não cometeram nenhum ato indisciplinar e a decisão do treinador foi técnica. Aguirre viu a necessidade de reduzir o grupo para o restante da temporada e comunicou que não contará com o quarteto. Os quatro atletas, aliás, chegaram a treinar com o grupo durante a atividade da manhã desta quarta. Robson Reis e Ed Carlos já haviam sido afastados por Paulo Turra anteriormente. Porém, com a saída do antigo comandante, a dupla foi reintegrada no último dia 8. Cadu entrou em campo em apenas duas oportunidades nesta temporada. Foi titular no empate contra o Blooming na despedida do Peixe na Sul-Americana, além de entrar no segundo tempo da derrota para o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro. Já Pedrinho ainda não fez a estreia pelo time profissional do Peixe. Os dois, inclusive, foram reservas na derrota para o Fortaleza no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então, jogadores que já não estavam tendo uma sequência nem só com o técnico Diego Aguirre, mas também com o Paulo Turra, com o Odair Helma, e visando reduzir o elenco, que é uma justificativa que muitos treinadores utilizam, de que você com um elenco cheio, você não consegue dar atenção para mais jogadores, e você não consegue dar uma sequência e, de fato, utilizar. Então, nessa observação, praticamente uma semana de trabalho do Diego Aguirre, ele achou melhor afastar esses jogadores. Robson Reis, inclusive, que estava emprestado, retornou ao Santos, não recebeu nenhuma proposta, então os jogadores estão afastados. Caso receba alguma proposta, esses quatro atletas citados, o Santos pode pensar em alguma negociação, ou em definitivo, ou quem sabe também por empréstimo. Só que aí, vamos falar também sobre a busca do Santos por reforços. Porque aí você vai falar, tá, Nájula, mas o Aguirre não está querendo diminuir o elenco, reduzir o elenco, para conseguir observar os jogadores melhor? Sim. Mas aí você também está falando que o Santos segue buscando mais jogadores? Sim. E qual que é a situação? Caso o Santos confirme mais jogadores, inclusive só fazendo um parênteses, o Santos anunciou oficialmente o Tomás Rincon, contrato válido até dezembro de 2024, podendo estender para 2025, o Santos também pode afastar outros atletas. Então, atletas que hoje estão jogando, ou sendo relacionados pelo técnico Diego Aguirre, com a chegada de outros jogadores, podem também sair dos planos do atual treinador. Quais são as posições que o Santos prioriza? Quer um atacante de velocidade, preferencialmente que atue pelo lado direito do campo, um meio campista armador. O Santos também quer um zagueiro. Não sei se oficialmente o Santos também procura um lateral direito, mas na minha avaliação, o Santos precisa sim também reforçar esse setor. Até brinquei numa live que nós fizemos aqui no canal, de que o Santos foi 100% na contratação de laterais direitos. Por quê? Errou tudo. Nathan não deu certo, João Lucas não deu certo, Gabriel Inocencio não deu certo. Se eu te perguntar, qual é o melhor lateral direito do Santos hoje? Você saberia me responder? Ainda mais também com o afastamento do Cadu, menos opções ainda para o técnico Diego Aguirre. Então, eu, se eu fosse da diretoria do Santos, buscaria também algum lateral direito, que pelo menos desse jeito nessa posição. E aí, quais são os jogadores que nós temos conhecimento que o Santos está negociando? Ainda não desistiu do Roberto Pereira e do Alex Sanches. São dois jogadores que a gente sabe que as negociações são bem complicadas por conta do interesse de outros clubes da Europa por esses atletas, e também são cifras relativamente altas. Roberto Pereira dizem que o Santos chegou a valores que o staff do atleta gostaria. Só que ele ainda está esperando propostas da Europa, preferencialmente da Itália, que é um país onde ele e a família dele já estão adaptados. E o Alex Sanches, a mesma coisa. Futebol brasileiro, no momento, não é a prioridade, o destino favorito do Alex Sanches. Mas caso ele não receba outras propostas, pode ser que venha para o Santos. O Santos entende que precisa de um protagonista, de um jogador que venha para animar a torcida do Santos. Até usando o exemplo do Paie, que foi contratado pelo Vasco, um jogador que mobilizou a torcida de um nível técnico acima, principalmente com o que nós temos aqui no futebol brasileiro. E repercutindo uma resposta do presidente Andrés Rueda, em entrevista ao site A Tribuna, onde ele foi perguntado sobre jogadores que podem chegar. A pergunta foi o seguinte, além do volante venezuelano Rincon, o Santos está negociando com os atacantes Alex Sanches e Alfredo Morelos, Morelos também que a gente trouxe vídeo aqui no canal, e o Rueda falou o seguinte, abre aspas, A gente está conversando com alguns jogadores, está atento ao mercado e vamos ver o que conseguimos trazer, mais uma ou duas peças para fortalecer o time. Fecha aspas para o Rueda. Olha, o certo seria bem mais do que dois jogadores, mas o tempo está curto para que o Santos consiga se reforçar. Vale lembrar que o Santos tem até o dia 25 de agosto para registrar esses jogadores, entrar num acordo, e até o dia 15 do 9 para registrar no Campeonato Brasileiro. Então até o dia 25 de agosto é o deadline para que o Santos tenha um acordo com atletas, e aí até o dia 15 do 9 inscrever na CBF para jogar o Campeonato Brasileiro. Tá certo? É isso. Qual posição você entende que é primordial que o Santos se reforce nesses próximos dias? Me fala aqui nos comentários e também se inscreve no canal para você sempre receber as notícias do Santos Futebol Clube. Grande abraço e até o próximo vídeo.